Música Pessoal, Armarinhos Queiroz aqui, fica no centro, região da 25 de março, tá bom? Bem facinho, super fácil de chegar, em frente ao bolsão de bijuterias, do lado da Innova aqui, que a gente grava aqui no centro É sucesso no canal, muito fácil de chegar, tá bom? Fala aí meus inscritos, beleza? Tudo bom com vocês? Pessoal, eu tô aqui numa loja muito top, uma loja muito conhecida no meu canal, Atacado e Varejo, uma loja de brinquedos aqui Tem muitos inscritos no meu canal que trabalham com essa loja aqui e o pessoal ganha dinheiro, tá? Porque eles tem preço pra revenda, certo? Vale a pena consultar no WhatsApp Vou mostrar pra vocês agora, várias novidades que chegaram aqui na loja, beleza? Só produto pra você ganhar dinheiro, tá bom? Lembrando também que Armarinhos Queiroz trabalha também com acessórios pra celular e alguns eletrônicos também Depois eu vou mostrar pra vocês aí com maiores detalhes, beleza? Olha só pessoal, vou começar aqui pelas Upa Upa aqui Pessoal, vende demais esse produto aqui Se você tá abrindo uma lojinha, tá procurando um brinquedo pra você vender Olha, esse aqui é sensacional, pessoal Vende muito mesmo, tá bom? Olha só Ellen, Ellen, quanto tá custando Upa Upa? 40 reais no Atacado, tá? Tem várias cores, tá bom gente? Outro produto, muito bem Eu vou começar só dando dicas boas pra você aí Produtos que vendem bem pra você colocar na sua loja pra revender Esse kit aqui da LOL, olha só que legal Quanto o kit da LOL, Ellen? 12 reais 12 reais, pessoal, ó Tem uma bolsinha, um copo, uma bolinha Produto muito bom de vender Produto certo que dá retorno, tá? Você consegue ter uma margem de lucro muito boa nesses produtos aqui Tá bom? Vamos lá, vou mostrar pra vocês só o produto top, tá? Outro produto também que vende muito bem são essas travinhas aqui, pessoal De futebol, ó Chegou essa semana aqui na Armarinhos Queiroz Cadê a caixinha dele? Deixa eu mostrar pra pessoal Olha que bacana, gente Você que é lojista pode colocar na sua loja Que vende muito bem, tá, pessoal? Olha que bacana Vai uma bola e uma bombinha? Olha só Vai uma bola e uma bombinha pra encher Na bola, tá bom? Produto excelente pra colocar em loja pra revenda, viu? Presente também, claro, né? Porque aqui na loja é atacado de varejo Mas é online, o resto do Brasil aí, pessoal É só atacado, tá bom? Vamos lá, vou continuar mostrando pra vocês As novidades que chegaram aqui Pessoal, outro produto pra você ganhar muito dinheiro, tá? Fiz questão de, antes de mostrar a loja Destacar alguns produtos Porque eu sei que vende muito bem Então eu queria dar algumas dicas Porque tem gente que tá começando agora, né? Então não tem ideia do que vender Então eu tô mostrando pra vocês Esse teclado é outro excelente produto pra revenda, tá? Quanto ele tá custando no atacado? Quarenta Quarenta reais, pessoal Ele vem com microfone, ó Tem várias funções aqui Várias funções aqui Vou mostrar pra vocês, ó Produto muito bom de venda Quarenta reais no atacado, né? Beleza Aqui na loja, vindo na loja atacado No mínimo quantas peças? Seis peças Seis peças Tá bom, pessoal? Agora eu vou começar a mostrar a loja pra vocês Tem muita coisa aqui na Marinhos Queiroz A melhor loja de brinquedo aqui de São Paulo Sem dúvida nenhuma Olha só Essa aqui também chegou essa semana, Helen? Isso, novidade Do dinossauro Rex Ó Saindo trinta reais Trinta reais Beleza Vamos lá, continuar mostrando o restante Aqui, né? Ah, é a pista, né, Helen Que você falou Essa é a trinta e oito Olha só Essa pista aqui, gente Ó, que legal Trinta e oito Reais, ó Top demais, tá bom? Vamos lá Gente, chegou coisa demais aqui Por isso que eu gravo sempre na Marinhos Queiroz Sempre chega novidade Toda semana tem novidade pra vocês, ó Carrinho de controle Isso, vai bem longe e rápido É, né? Olha só, carrinho de controle, gente Beleza? Tem também um aviãozinho que chegou aqui Que eu achei muito bonitinho Olha só, pessoal Que bonitinho isso aqui, ó Aqui, caminho É, Helen, quanto que tá esse aqui? Esse aí tá saindo trinta e três Trinta e três? Musical, assim, de luz e anda Musical, assim, de luz e anda, né? Olha que bacana Quebra a cabeça, né? Quebra a cabeça, né? Vou mostrar essas naves aqui, ó Esse aqui é quanto? Esse aí, vinte e três Nossa, que da hora, velho Olha só que bacana Nossa, quanto tá esse aqui? É esse vinte e três Vinte e três Caramba Ele anda também Anda também, né? Tem uma vezinha, né? Tá, jóia Então já deu pra ter uma boa ideia Muito legal, viu? Tem uns quebra-cabeça, né? Que você falou, Helen? Vamos mostrar aqui Ah, chegou os slimes também, né? Vamos mostrar os slimes Chegou Jogo da memória Jogo da memória Nove reais Nossa, que baratinho Ah, tem aquela boneca Que você falou que tá dez reais, né? Em promoção Sim, da sereia Da sereia Vamos mostrar pro pessoal Esse aqui também é jogo de memória Ou quebra a cabeça? Quebra a cabeça Tem bastante, né? Ó, gente Esses joguinhos aqui educativos É muito bom, né, meu? E é legal que dá pra família toda Se divertir com isso aqui, ó Outro produto pra revenda Muito bom, tá, gente? Vende o ano todo Isso aqui não tem época pra venda, não, tá? Olha só É muito brinquedo, pessoal Muito brinquedo mesmo Se eu fosse mostrar em detalhes pra vocês Eu ia ficar aqui uma semana Tanta coisa que tem aqui na Marinhos Queiroz O legal dessa loja é isso Se você quer montar uma lojinha, por exemplo Você vai comprar em um lugar só Com muita variedade Vai ter muita opção de compra pra você, tá? Vamos mostrar os slimes? Pessoal que chegou Chegou, pessoal Uns slimes bem interessantes agora Quer ver? Vamos lá mostrar aqui, Elin Ó, Elin comentou com a gente Chegou esses slimes aqui, gente Ó, da LOL, né? Olha que legal Slime é um produto que vende muito bem também E tem dois tamanhos, né, Elin? Isso A pequenininha e a grandona A slime e a bonequinha dentro Essa aqui tá com a bonequinha Tem até mesmo Olha que bacana Ó, vem uma LOLzinha dentro, pessoal Quanto tá custando essa? Essa daí a caixa sai R$70,00 E essa aqui com R$12,00 E essa R$20,00 sai R$95,00 Vem R$20,00 e R$95,00 reais Que é outro brinquedinho que vende pra caramba O pessoal gosta muito, né? Esse aqui, por exemplo, tá quanto? Esse aí tá R$32,00 R$32,00? R$32,00 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 Todos eles são, a maioria são musicais, né? Isso Vamos mostrar uma bonequinha Antes que a gente esqueça aqui, gente Ó, aqui é aquele tecladinho lá, gente Ó Top pra venda, tá? Mais um modelo aqui de aviãozinho, ó Ó, que bonitinho Quanto custa isso? Esse aí R$18,00 R$18,00, né? R$18,00, é? Olha só isso aqui Rapaz, ele vende pra caramba Quanto tá custando essa aqui? Esse daí R$25,50 A filha é Tem vários modelos aqui, né? Sim Ó, R$25,00 Muito legal, gente Que vende muito, tá? Hoje eu tô destacando pra vocês produtos Que eu sei que vende pra caramba Na intenção de ajudar você que tá começando agora Tá na dúvida no que começar a comprar Eu tô mostrando pra vocês Essa boneca aqui, gente Vende muito bem, né? E ela tá agora baixou Tá R$10,00, né? R$10,00 na promoção Uma promoção especial aí pro pessoal do canal Certo? Acende a cauda Acende a cauda Tá vendo? Já vem as baterias, né? Gente, R$10,00 Pode comprar que é investimento certo, tá? Você pode crer uma promoção na sua loja Deixar além de estar aqui na frente da loja Que é venda garantida Certo? Olha só Como que chama mesmo essas? Essa daí Arma, a pilha também É, né? Ah, é Ó Aí elas é musical Assim de luz Tem a potência que treme Essa cinza aí tem o siliciador dela também Ah, essa cinza? Certo Certo Pessoal, aqui na loja Você vindo na loja Vou deixar o endereço pra vocês aí direitinho É Seis peças já é atacado Então você pode comprar aí Misturar Sem problema nenhum, tá? Outro produto que foi sucesso Que eu mostrei pra vocês aqui No meu No canal No último vídeo deles aqui Foram essas É como que fala mesmo? Lousa mágica Lousa mágica Tá, pessoal? Que coisa Tinha dois modelos, né? Isso Essa daí é só a lousa mágica É A outra modelinha tem lá na frente Tá bom Tá vendo, pessoal? Ó Quanto tá custando elas? Essas aí do elefante Tá saindo 15 E a de cima Ali tá saindo 10,50 Tá jóia Dá uma dica Porque eu sei que esse produto Vende muito bem Certo? Pessoal, a Marinhos Queiroz É muita coisa mesmo Isso aqui o que é mesmo, né? Isso aqui É lança água Lança água Vamos pegar Pra dar uma olhadinha de perto Você coloca Ah, coloca água aqui? Isso Aí também tem a pulseirinha Pra você amarrar Pra pendurar também Ah, que legal, cara Quanto tá custando? Esse tá saindo 25 Sim Bacana Beleza? Vamos lá Lembrando pra vocês aí, gente Que a Marinhos Queiroz Olha, mais um dinossauro aqui Cara, eu gosto Por Deus, eu comprava um de cada Esse da hora Muito legal Esse tá quanto? Esse aí tá 36 36, né? Tá Eles também trabalham com acessórios Pra celular, tá? Olha aqui, gente Vocês podem também Contar também Vende no atacado também Depois eu vou mostrar Em outro vídeo Com mais detalhes Porque acabou de chegar Muita coisa aqui Eles ainda estão Ainda tirando das caixas Conferindo, tá vendo? Aí no próximo vídeo Eu já mostro pra vocês aí O eletrônico deles, tá? Tem muita coisa legal Com preço bom, hein, gente? Já gravei a página Do eletrônico deles Isso aqui foi um sucesso No canal, certo? Vamos lá, então Acho que a gente já mostrou De uma forma geral, né, Helen? Vamos lá A outra lousa, né? Mostrar pra vocês A outra lousinha mágica aqui, gente Olha que interessante Essa lousinha aqui, ó Na frente ela é lousa mágica Ó, na frente é lousa mágica E atrás é giz e cera Atrás giz e cera, tá vendo? Muito legal mesmo Quanto custa ela? Tá saindo 33 33 na tacada, essa aí Ela é dupla, né? Sim Dupla função Olha aquelas pistolinhas de água, pessoal Que vai água na bolsinha, ó Que bacana Pessoal, brinquedos em cartela Aqui tem de monte Mas muita coisa mesmo, tá bom? É muita coisa legal Olha que lindo aqui Ah, vamos mostrar Aqui que eu não posso ver um Que eu paro pra gravar Quanto custa esse aqui? Esse aí, 33 33 Muito legal Olha só que lindo, gente Lindo, né? Pessoal, olha que lindo Esse cis, né? É cis, né? Cis Quanto tá custando? Tá saindo 35 35? Olha que da hora, hein? Toda semana chega novidade Aqui na Marinha Os Queiroz E o pessoal Olha que linda Essas flores Vem aqui, ó, pessoal Quanto tá custando ela Isso aqui? 22 22 reais Olha que barato, gente Musical, sem luz Musical, sem luz Vamos ligar uma delas Pra gente ver como fica Pessoal, ela se movimenta, tá? Que a gente colocou uma travinha aqui Senão ela cai Olha que legal, gente Muito top, viu, meu? Quanto é? 22 22 reais Seu bonequinha dessa aí Você vende Com uma margem de lucro É um absurdo, hein? Pessoal Pessoal, se tem um produto aí Que eu não posso deixar de mostrar Aqui no vídeo Que toda vez que eu mostro É sucesso de vendas, tá? Inclusive, é outro produto Que só você que tá começando agora Que você pode apostar Quer montar uma lojinha de brinquedo? Vai começar a trabalhar com brinquedos? Coloca bola de futebol também Na sua lojinha Que vai dar super certo, beleza? Olha só que legal Quanto tá custando? A grande tá saindo A grande tá saindo A grande tá saindo A pacote sai 65 E a pequena noito O pacote sai 40 Tá Então a grande sai 13 reais a unidade O pacote com quantas? 5 sai 65 Com 5 sai 65 E a pequena? 8 a unidade Com 5 sai 40 8 a unidade Com 5 sai 40 É um produto que vende muito bem Felizmente aí com essa alta do dólar Subiu demais Alguns produtos tiveram algum reajuste Que foi o caso aqui das bolas Mas é um produto que você pode apostar Que vende muito bem, beleza? Olha só esses É chucalhos isso aqui? Isso Olha a variedade de chucalhos que tem aqui, gente Quanto tá custando? 6 reais 6 reais Qualquer um desses aqui Tá? Então sem dúvida Essa é uma loja, pessoal Só repetindo pra vocês aí Que se vocês quiserem montar a lojinha de vocês É só vir aqui na Marinhos Não precisa ir em outra loja Vem aqui na Marinhos Queiroz Que aqui tem tudo Tudo que você precisa aí Pra montar a sua loja Brinquedos em cartelas, tá? Brinquedos com personagens conhecidos Bola Tem bastante coisa mesmo, tá? É o que eu falo pra vocês É a melhor loja de brinquedo Da região aqui da 25 de Março Beleza? Então é isso, gente Muito obrigado você aí Pra que assistiu o vídeo Se você chegou no canal agora E ainda não era inscrito Se inscreve no canal Porque aqui é só dica top, tá bom? Deixa seu like no vídeo Que ajuda muito também Valeu, pessoal Ellen, obrigado, viu? Até o próximo vídeo Vídeo